Música Olhando esse mundo ele viu grande multidão Andando sozinho, sem nada na mão Sua vida foi rosa, vermelha, cravada na cruz Quem passou por ele, sentiu compaixão A rosa murchando e sangrando, esvaiendo em dor Perdendo o amor, sem respiração Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou E quem a feriu, concedeu perdão Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, ó que solidão Terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o lírio dos vales, rosa de sarô Até seus espinhos, são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim Se você quiser, será uma flor Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, ó que solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o lírio dos vales, rosa de sarô Até seus espinhos, são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim Agora ele vive a plantar um grande jardim Se você quiser, será uma flor Jesus é o lírio dos vales, rosa de sarô Até seus espinhos, até seus espinhos Até seus espinhos, são marcas de amor E agora ele vive a plantar um grande jardim Se você quiser, será uma flor E agora ele vive a plantar um grande jardim